Temos aqui a raiz quadrada, a raiz quadrada de 1, 200 avos. E o que eu quero fazer é simplificar isto. Quando digo simplificar, quero, na realidade, verificar se existem aqui alguns quadrados perfeitos que possa pôr em evidência para retirar do radical. Então, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem fazer isto sozinhos. Ok, então, existem algumas maneiras de abordar isto. Uma forma é dizer, bem, isto será o mesmo que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 200. A raiz quadrada de 1 é 1 sobre a raiz quadrada de 200. E existem algumas maneiras de tentar simplificar a raiz quadrada de 200. Vamos fazer algumas aqui. Raiz quadrada de 200. Podem verificar que, vejam, 100 é um quadrado perfeito e cabe em 200. Então, isto é o mesmo que 2 vezes 100. E, então, a raiz quadrada de 200 é a raiz quadrada de 2 vezes 100, que é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 100. E sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, é a raiz quadrada de 2 vezes 10. Ou podemos escrever como 10 raiz quadrada de 2. É uma maneira de abordar isto. Mas se não visualizaram imediatamente que tínhamos este grande quadrado perfeito, que é um fator de 200, podem começar com números mais pequenos. Podem dizer... Vamos tentar este método alternativo noutra cor. Podem dizer... Ah, é a mesma cor que tínhamos utilizado anteriormente. Podem dizer que a raiz quadrada de 200, digamos, é divisível por 2. Então, é 2 vezes 100. E se não identificarem logo 100 como um quadrado perfeito, podem dizer... Bom, isso será 2 vezes 50. E podem dividir aquilo em 2. É 2 vezes 25. Vamos ver. E 25? Se não virem logo que é um quadrado perfeito, podem dizer que não é divisível por 2, não é divisível por 3, 4, mas é divisível por 5. É 5 vezes 5. E para identificarem os quadrados perfeitos, poderiam dizer... Ok, existem aqui fatores repetidos pelo menos 2 vezes? Bom, temos aqui 2 vezes 2. E também temos 5 vezes 5. Então, podemos reescrever a raiz quadrada de 200 como sendo igual à raiz quadrada de 2 vezes 2. 2 vezes 2. Deixem-me escrever isto tudo. Na realidade, acho que vou ficar sem espaço. Então, a raiz quadrada... Vou deixar mais espaço por baixo do radical. A raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. vezes 5 vezes 5 vezes 2. E escrevi isto nesta ordem para que possam ver os quadrados perfeitos. Bom, isto será o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 2. Este segundo método é um pouco mais monótono, mas também mais sistemático. Espero que percebam como funciona. E, na realidade, reduzem-se ao mesmo método. Vamos obter a mesma resposta. Então, a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Bom, a raiz quadrada de 2 vezes 2 será igual... Isto é apenas 2. A raiz quadrada de 5 vezes 5 será apenas 5. Então, temos 2 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 2, que é 10 vezes raiz quadrada de 2. 10 vezes raiz quadrada de 2. Isto aqui, a raiz quadrada de 200, podemos reescrever como 10 raiz quadrada de 2. Portanto, isto será igual a 1 sobre 10 raiz quadrada de 2. No entanto, algumas pessoas não gostam de ter um radical no denominador. E se nos quisermos livrar dele, podemos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2. Porque, observem, estamos apenas a multiplicar por 1. Estamos a expressar 1 como a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. E depois, o que isso faz é reescrevermos isto como a raiz quadrada de 2 sobre 10 vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 será igual a 2. Então, será igual a 10 vezes 2, que é 20. Também poderá ser escrito assim. Espero que tenham achado isto útil. Se quiserem visualizar isto de forma ligeiramente diferente, podem ver isto como 1 vigésimo vezes a raiz quadrada de 2. Estes resultados são todos a mesma coisa. Estes victorious são todos a mesma coisa. Estes resultados são todos a mesma coisa. Obrigado.